Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Olá, Maita, tudo bem? Namastê. Estamos aqui novamente, dessa vez agora mostrando um pouquinho do que é uma aula de yoga. O yoga é uma filosofia muito antiga, tem milênios, nasceu na Índia e ela foi trazida para o ocidente há muito tempo já. E se popularizou. O yoga traz inúmeros benefícios. A prática de yoga ajuda a pessoa a acalmar o controle de estresse, melhora a qualidade de sono, melhora também todo o quadro de doenças, dores no corpo, melhora o alongamento, concentração, meditação. A pessoa passa a enxergar melhor as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais ampla e mais calma também, a superar os obstáculos da vida com muito mais facilidade. Então o yoga te traz um centro, um centramento, você se conecta com o seu eu e isso te traz muita sabedoria para você encarar o seu trabalho, os desafios da sua vida e por aí afora. Então assim, só experimentando a prática mesmo, na convivência, para sentir o quanto que o yoga traz para a nossa vida, se torna um modo de vida na verdade. Eu falo que uma vez que você se integra com essa prática, dificilmente você consegue ficar sem ela, porque você sente uma diferença muito, muito importante no seu modo de viver e na sua qualidade de vida. Namastê. Obrigada pela participação, Najla.